Hoje nós temos uma videoaula sobre projeções cartográficas. Sempre lembrando que é importante que você curta e compartilhe esse vídeo, deixe um comentário. O professor sempre fica atento às dúvidas que surgem nos comentários abaixo do vídeo, certo? Bom, indo ao vídeo, nós vamos falar sobre projeções cartográficas. A habilidade que o ser humano tem de transformar globos, superfícies redondas ou esféricas em mapas bidimensionais ou então mapas planos. Ou seja, quando nós falamos de projeções cartográficas, nós temos diferentes formas de transformar uma esfera, que é o nosso planeta Terra, uma esfera não exatamente perfeita, em mapas para caber ali no nosso Atlas. E além dos recursos que nós já conhecemos como escala, que serve para reduzir as proporções, nós temos sim as projeções. E existem três projeções, três, que são as mais conhecidas e mais utilizadas. Uma projeção cilíndrica, a projeção cônica e a projeção planapolar, que também pode ser chamada de azimutal, ou então zenital. Bom, vamos começar falando um pouquinho sobre a projeção cilíndrica. Nessa projeção, a esfera terrestre é envolvida por um cilindro, no qual são projetados meridianos e paralelos. Esse tipo de projeção, que é o mais utilizado, normalmente tem algumas características bem diferentes das outras. Por quê? Conserva as áreas, mas deforma os ângulos, principalmente nas altas latitudes. Isso quer dizer o quê? Quanto mais distante da linha do Equador, maiores são as deformações. E para isso ainda nós temos dois tipos de projeções cilíndricas, que é a projeção de Mercartor, e também tem a de Petters, que é muito posterior, e ao contrário, ele tenta preservar um pouquinho mais. Ela mais deforma do que distorce. A Mercartor vai distorcer mais. Significa que os países ficam de diferentes tamanhos. Já em Petters, os países mudam os seus formatos, mas o tamanho continua proporcional. Lembrando que a projeção de Mercartor é um exemplo dessa projeção cilíndrica, e Mercartor era de Gerard Kramer, o seu verdadeiro nome, e foi feito ali no século XVI. Conservou a forma dos continentes, as direções e os ângulos. A projeção de Mercartor, por exemplo, deixa a Groenlândia com o tamanho da América do Sul, e o Alasca basicamente do tamanho do Brasil. Isso não corresponde à realidade. A Groenlândia mais ou menos tem o tamanho da Argentina, ou seja, é possivelmente quatro vezes menor que no Brasil. A projeção UTM, a universal transverso Mercartor, é uma variação da projeção de Mercartor e apresenta distorções menores. Em ambas, à medida que as áreas são ampliadas, aumentam as distorções. Quanto maior é o mapa, maior aparentemente vai ser a distorção. Quando nós falamos de outro tipo de projeção, que é a projeção cônica, nessa projeção, a esfera é envolvida por um côno. É básico, né? Já que estamos falando da projeção cônica. Destacam-se as formas de pequenas feições, daí a sua utilização para a representação de localidades junto a latitudes médias. Quanto mais aumenta a latitude, maior a distorção. Novamente, nós temos a abertura cônica e sempre lembrando que o que está mais abaixo, inclusive, né? São as latitudes mais altas, nesse caso, vai apresentar maiores níveis de distorção. Nesse tipo de projeção, o Brasil tende a ficar bastante distorcido. Mas os países de latitude média, como o continente europeu, tendem a ficar numa boa e assim fica muito mais fácil de projetá-los. Quando nós falamos da projeção plana, é denominada azimutal ou zenital e resulta da projeção da superfície esférica sobre uma superfície plana. Quanto mais nos afastamos do ponto que o plano tangencia a esfera terrestre, mais a distorção aumenta. Ou seja, essa vai projetar como se fosse um globo, mas não exatamente da mesma proporção, porque é bidimensional, uma superfície plana. Quanto mais se afasta do centro do globo, maior o nível de distorção. Mais uma vez, analisando uma projeção polar partindo ali da Antártida, o Brasil se tornaria um grande refém dessas distorções. Ficaria muito distorcido. E já que falamos sobre essas projeções, deixe seu questionamento. É um assunto sempre muito polêmico, pouco tratado, e também tem aí uma questão bem interessante. Nós falamos que o mapa-mundo é sempre aquele Mercator, a projeção cilíndrica. Mas não se esqueça, para outras partes do globo, é muito comum ver o mapa-mundo esférico e também um mapa-mundo, ou boa parte dele, representado em uma projeção cônica. Sempre devemos lembrar que de acordo com o uso e as especificidades, é claro que o país vai optar por representar o mundo ou grande parte dele da forma que é necessária e da forma que vai destacar o seu país. Certo, pessoal? Qualquer dúvida, o professor segue à disposição aqui no canal Lucas Segnel. Muito obrigado e até a próxima.